E aí, meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio. A gente tá aqui hoje pra mais um Parto do Pop, que é o nosso quadro, o álbum perfeito. Aquele quadro difícil de fazer, dolorido, mas, né, divertido ao mesmo tempo, pra gente brincar com discografias de artistas. E eu demorei pra ter coragem de fazer esse vídeo, porque nós vamos brincar hoje com a discografia de Alanis Morissette, Minha Rainha Pessoal, aquela que mexe com os meus sentimentos mais profundos, obscuros e... Sabe? Essa daí. Minha Number One, Minha Tudo, nem coube tudo dela no cenário, temos mais coisas aqui, não dá pra pôr tudo. Se você tá aqui pela primeira vez, não sabe como funciona o álbum perfeito, a gente faz uma batalha entre as faixas da discografia, né, começando pela faixa número 1 de todos os álbuns, e podemos escolher só uma, a tortura, sim. É uma coisa de sadomasoquismo, sim. Né, sucessivamente a gente vai trabalhando assim, até montar o nosso álbum perfeito, que não é tão perfeito assim, porque fica muita coisa por de fora, mas é o nome do quadro, então é assim mesmo. Eu sei que é divertido vocês me verem sofrer, mas vocês vão sofrer porque vocês vão fazendo junto comigo, pra postar aí nos comentários. A gente monta o álbum perfeito, eu vou montando numa playlist aqui que eu posto pra vocês aí na descrição do vídeo, vou dar um título pro álbum e no final a gente acompanha um trechinho de cada música pra ver como ficou. Beleza? E é isso depois. Se eu caso, por acaso, eu sobreviva, né, até o final do vídeo. A gente vai encontrar uma média de faixas aqui, a gente vai trabalhar com batalhas até a faixa número 13. Depois nós podemos escolher três faixas bônus, que podem ser faixas, por exemplo, do EP Feast on Scraps, faixas inéditas da coletânea, do Unplugged, do MTV, alguma trilha sonora, qualquer coisa, ou então também alguma faixa que tenha ficado de fora da batalha que você acha que foi injustiçada, é a redenção daquela faixa. Três faixas bônus, então vai ser um total de 16 faixas. E é isso. Eu tô falando bastante, mas porque eu não quero começar. E eu não sei se eu vou conseguir. Vamos lá. Fica aqui comigo, deixa o seu like e se inscreve. Eu tô perturbado já. Fica aqui comigo, vamos começar logo esse álbum perfeito. E salve. Por que que eu estou fazendo esse álbum perfeito hoje? É um aquecimento para o lançamento do novo álbum Such Pretty Forks in the Road, que sai dia 31 de julho, eu fazendo a propaganda aqui, sexta-feira agora. Pode ser que você esteja assistindo depois que ele foi lançado, mas eu só tô fazendo o vídeo antes, que eu não quero ser injusto com músicas muito novas na batalha, e não é justo com elas, né? Então é um aquecimento. Vamos lá. Faixa número 1. Batalha número 1. Ficamos entre... Eu não quero. All I really want. Front row. 21 things I want in a lover. 8 easy steps. Citizen of the planet. E guardian. Bom, eu vou ter que tomar muito cuidado, ou não, pra não ser o Jagged Little Pill inteiro, mas eu sou muito apaixonado por várias coisas, até que não são singles dos álbuns dela, vai ser uma batalha foda, mas nesse caso nós vamos de All I Really Want. É uma abertura poderosa e acho que nada melhor a gente começar o nosso álbum perfeito com a primeira faixa do álbum, certo? Eu escolheria 21 things, eu gosto muito, e Citizen of the Planet eu gosto bastante também, mas não dá pra competir com All I Really Want, ok? Vamos pra faixa número 2. Gente, eu não sei o que eu vou fazer aqui. You ought to know, Baba, Narcissus, Out is Through, Underneath e Woman Down. Ai, cacetada, viu? You ought to know é muito clássica, é a clássica da Alanis, né? How long will they sing Baba? Gente, não dá. Será que eu vou ser injusto assim, porque já tá... Nem chegou na minha preferida do Jagged Little Pill ainda. Não dá, gente, eu vou ter que escolher You ought to know. You ought to know é... É Alanis, né? Acho que a própria concorda. You ought to know. Fiquei com o You ought to know. E já estou morrendo por dentro lentamente. É... Ah... Uh... 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 Me recuso. O que que é isso? Essa faixa... A número 3... Vai... Número 3. Temos aqui. Perfect. Temos Thank You. Temos Hands Clean. Temos Excuses. Temos Straight Jacket e temos Still You. Eu amo todas. Eu não escolheria Straight Jacket. Uh... Mesmo gostando. Mas, gente, assim... Perfect. Thank You. E Hands Clean. São três das minhas músicas favoritas. Não só da Alanis, mas da minha vida inteira. Inteira. Eu não sei. Cristo amado. Vocês não estão vendo. Mas eu estou chorando por dentro. Pela primeira vez na história do álbum perfeito, eu desisto. Não, brincadeira. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou fazer um negócio de uma jogada aqui. É... Perfect. Deve ser top 5 das minhas músicas favoritas da vida. Não sei. Eu não sei. Thank You. É uma música que hoje mexe muito comigo. Hoje, no dia de hoje. Eu vou escolher Thank You. Pensando que guardarei Perfect para o final. Já pensando na redenção aqui. Porque é impossível batalhar de verdade. E Hands Clean. Acho que vai ser a injustiça real. Oh, Deus. Oh, Deus. Vamos para o número 4. Vamos lá. Temos aqui. Hand in my pocket. Are you still mad? Flint. Que é linda. Don't I protest too much. Versions of violence. Celebrity. Vamos voltar para o Jagged Little Pill. Hand in my pocket. É uma das letras mais perfeitas que eu já ouvi na minha vida. Não dá para nós escolher. É Hand in my pocket. Sabe? Por isso que eu não queria fazer esse álbum perfeito. Porque... Não dá, gente. Não dá. Foi. Hand in my pocket. Número 5. Temos Right Through You. Temos Sympathetic Character. Temos So Unsexy. Temos Knees Off My Bees. Temos Not As We. E temos Empathy. Nesse caso, eu fico entre Sympathetic Character e So Unsexy. Tá. Então. Sympathetic Character. É isso. É Sympathetic Character. Ela é forte. Ela é agressiva. Ela é uma história nua e crua. E eu não vou entrar em detalhes sobre o que é. Né? Isso aqui é para quem já sabe. Foda. Foda, foda, foda. Sympathetic Character. É a minha faixa número 5. Vamos para o número 6. Temos Forgiven. Temos That I Would Be Good. Temos Precious Illusions. Temos So Called Chaos. Temos In Praise of the Vulnerable Man. E temos Lens. Nesse caso, eu fico em dúvida. Sempre vai ter uma dúvida. Entre That I Would Be Good, Precious Illusions, So Called Chaos e Lens. Eu gosto de todas elas. Mas você sabe, você que está aí do outro lado. Você sabe que não dá para não escolher That I Would Be Good. Como é que eu não vou escolher esse ícone de música? Número 7. Temos You Learn. Temos The Couch. The Couch. Temos That Particular Time. Temos Not All Me. Temos Moratorium. Que eu amo muito. E temos Spiral. You Learn. Você vai me desculpar. Eu não vou colocar você. Por mais hino, hit e clássica que você seja. The Couch. É uma das minhas favoritas da carreira. Mas Moratorium é outra que é inovação em termos de sonoridade para Alanis. Um drum and bass ali, super diferente. Mas a minha favorita aqui, a que mexe comigo, é That Particular Time. Gente, é sério. Eu estou com vontade de chorar de verdade. Porque está sendo muito injusto. Estou me sentindo um pai que ganhou um espaço numa arca que vai para um lugar que vai se salvar do fim do mundo. E eu só posso levar um dos meus dois filhos. É isso que eu estou me sentindo. Mas foi. That Particular Time. Ela mexe comigo. Número 8. Temos aqui. Head Over Feet. Cannot. A Man. This Grudge. Torch. E Numb. Finalmente. Finalmente uma música de outro album. Apesar que That Particular Time é do Under Rugs Swept. Mas aqui, gente, a minha favorita. Acho que o meu álbum vai ser meio depressivo, né? Como não ser com Alan Smurzad? A minha música número 8 favorita aqui é O Sangro Quando Eu Ouço. E isso é um bom sinal. Esquisito, né? Mas é. É um bom sinal. Número 9. Temos Mary Jane. Temos You Are. Temos You Own Me Nothing In Return. Temos Spineless. E temos Giggling Again For No Reason. E temos Havoc. Tô voltando agora aqui, mas vocês não sabem que eu fiquei parado aqui pensando quieto em silêncio uns 5 minutos. Eu não sei o que eu faço aqui. Eu gosto muito de Mary Jane e de You Own Me Nothing In Return. Eu vou colocar You Own Me Nothing In Return porque eu gosto bastante e pra dar uma diferenciada na sonoridade do álbum que tá muito pesado até agora. You Own Me Nothing In Return. Escolhi. E não vou pensar na Mary Jane. Número 10. Vamos de mais sofrimento aqui. Sofrimento dos fortes. Temos aqui. Ironic. Temos I Was Hoping. Temos Surrendering. Temos Everything. E temos Tapes. E temos Win and Win. Puta que pariu. Ironic. Ícone. Lenda. Hit. Atemporal. I Was Hoping. É uma coisa mais... Tudo isso que eu falei de Ironic só que dentro de mim, não tanto pro mundo. Né? É uma coisa que eu amo muito. Tá me dando palpite. Palpitação. Everything. Fofa. Surrendering. Fofa. Tapes. Sangro ouvindo. Real. Só que aí tem a questão do sangrar ouvindo com Ironic. E I Was Hoping que são... Eu vou ceder a pressão de colocar os maiores hits da carreira dela aqui. Então eu vou colocar Ironic. Foi. 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 Número 11. Temos aqui. Not The Doctor. Temos The One. Temos Utopia. Temos Offer. E temos Incomplete. E temos Receive. Eu gosto de tantas músicas aqui, meu amor. Not The Doctor. The One. Utopia. Eu gosto de todas. É isso. Receive era a chance do Havoc and Bright Lights de ter uma música nesse álbum. É uma letra que eu acho muito importante pra um amadurecimento pessoal. Mas Offer é muito... É hit no Brasil. Mas eu vou ficar com Incomplete. Incomplete é a minha favorita dentre essas. Ou é Not The Doctor? Foi. Escolhi. Foi. Eu não vou ficar sofrendo, gente. Pelo amor de Deus, né? Pô, eu fico com falta de ar. Acho que é Covid. Não. E foi, então. Incomplete. Número 12. Acabei de me tocar, gente. Que eu tô fazendo isso aqui. Eu tô tão tenso. Que eu tô fazendo as escolhas e não tô fazendo a playlist. Que burro. Todo vídeo eu falava eu vou fazendo a playlist junto. Não fiz. Cara, eu vou ter que fazer enquanto eu edito. Agora já foi. Número 12. Temos aqui Wake Up. Temos Would Not Come. E temos Edge of Evolution. Só essas. Bom, minha favorita aqui é Would Not Come. Fato. Ok? Então é essa a minha escolha. Would Not Come. Agora a número 13 só tem duas opções. Que são Your House. Que eu coloquei aqui. Porque tem na versão acústica a versão separadinha. E temos Unscent. E eu vou... Porra. Eu vou escolher Unscent. Eu acho genial a estrutura dessa música. É maravilhosa. Your House também é. Ela cantando Your House a capela ao vivo é Happy. Mas eu vou ficar com Unscent. Agora eu posso escolher três músicas. Ok? Três músicas. O que sobrou do Supposed Former Infatuation Junkie foram So Pure, Joining You, Heart of the House e Your Congratulations. Dessas eu amo muito So Pure e Joining You. Mas eu não sei se eu vou escolher nenhuma delas não. Vamos lá. Primeira bonus track que eu vou colocar. Eu já contei pra vocês. Eu salvei lá do começo. É Perfect do álbum Jagged Little Peel. Fato. Não tem como eu não colocar. É pessoal pra mim. É coisa minha. Perfect. Entrou. A outra já estava na minha cabeça. Não tem como eu não colocar também. Que é Uninvited. Né, gente? Uninvited. Trilha sonora de Cidade dos Anjos. Ícone. Maravilhosa. Marcou minha vida também. Dramática. Agora mais uma. E aí? Só mais uma. O que eu deixei de fora aqui que eu não podia ter deixado de fora? Hands clean. Flinch. The Couch. I Was Hoping. Not The Doctor. Your House. Moratorium. Tapes. Receive. Tudo isso eu deixei de fora. Fora as bonus tracks, né? Tipo, tem a música do... Que eu mais gosto do... Fist on Scraps. É Simple Together. Eu não consigo. Tô aqui faz um tempão. E eu não consigo escolher mais uma. Dentre tantas opções. Eu vou escolher a mais óbvia. Em vez de eu escolher a mais pessoal. Porque a mais pessoal, elas se batem muito mais do que as mais óbvias. Então eu vou escolher Hands Clean. Tô muito chateado. Eu tô terminando esse vídeo não contente com o meu álbum perfeito. Não gostei de fazer. É um álbum que eu teria que fazer assim. Ouvindo cada uma das faixas. E sentindo todas elas. Falando, é essa. Achei que fui injusto com o último álbum. Que eu gosto muito. Achei que eu fui injusto. Eu não sei. Talvez eu deveria ter feito um álbum duplo. Por ser minha favorita. Minhas regras. Meu quadro. Eu não sei. A Lannis gosta muito de pegar um trecho de uma música. E colocar como título. Uma música que eu escolhi. E que eu acho linda e forte. E que eu carrego como uma mensagem. É um trecho de Thank You. Ela fala, How about not equating death with stopping? Então o nome do meu álbum vai ser Not Equating Death with Stopping. Que não igualar a morte com o fim. Existe algo depois disso. Então esse é o nome do meu álbum. Vamos ver como ficou... É um nome conceitual, né? Porque, né? A Lannis é a Lannis. Como ficou o álbum Not Equating Death with Stopping. Roda aí. And there I go jumping before the gunshot has gone off. Slap me. And I'm here to remind you of a mess you... Thank you, India. Thank you, terror. Thank you. Cause I've got one hand in my pocket. And the other one has given a high five. You were my best friend, you were my helper, you were... And I would be loved, even when I know... At that particular time, love encouraged me to wait. I wanna be big and let go of this grudge, this grown old home. You owe me nothing for giving, the love that I give you owe me nothing for giving. It's like rain on your wedding day. It's a free... I have been running so spreading my whole life. I was a party still, it would not come, but I... Dear Jonathan, I like you too much. We'll flash forward to a few years later and... And I wonder... I'll live for you, I'll make it what I've never worked. You're the best, but maybe... But you... You're not alone. You're uninvited. It's like that, guys. I thought I'd choose the most avulsions, but some classics won the avulsions, others won the avulsions, but I don't know if I was happy. It's the perfect album of Alanis. So you wanted to put the new album in competition? Do new album, Smiling, it's one of my favorites of the whole career. And Reasons I Drink, too. Diagnosis, maravilhosa. Reckoning, maravilhosa. Vamos ver o que o álbum vai trazer pra nós. Vai ter review aqui no canal, mesmo que seja só pra eu e você, que tá aí do outro lado assistindo, tá? Vai ter, vou fazer, por questões pessoais minhas, eu quero fazer. E é isso, gente. Eu quero saber como ficou o álbum perfeito de vocês e o que foi mais sofrido pra vocês fazerem. Não adianta você falar pra mim, ah, não vou fazer, não consigo. Vocês tão vendo como eu tô e eu fiz mesmo assim. Então faça, faça e deixe o seu like, porque se eu sofri aqui pra você, não é à toa. Deixe o seu like aí, se inscreve aqui no canal pra gente falar muito sobre música, pop e mais no geral. E é isso. Curte, comenta, compartilha. Obrigado por terem assistido o vídeo. Pra você que ficou aqui até o finalzinho, o meu beijo. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.